Estamos prontos? Bora! Lai, lai, lai! Suricatas assassinas Suricatas assassinas Que horror! Como é que vocês estão? Arrastarem-se Hoje não é feriado, o dia das mentiras não é feriado Pois, mas há muito pouca gente a trabalhar De certeza Claro Ah, nem me apercebi Para que tudo fique na mesma Dá música, por favor Isto é uma... Estou a dizer para fumares para lá Que o fumo está a me entrar nos olhos Desculpa, desculpa Não, é o Cats in your eyes Vamos ver porquê que eu escolhi este clássico Neste dia estávamos em 1613 Ah, faz sentido Os playtas são mais ou menos de 1613 É mais ou menos, sim, sim Uma banda do século XVII São incríveis os playtas Adora, adora, adora Já morreram todos Aquilo era uma família É tipo uma banda daquelas que vai entrando e saindo Sim, tipo ministros Ministros lá da zona Morria, estávamos portanto em 1613 E morria em Sirião Isto fica na Birmânia O atual Mianmar Vai mudando o nome Conforme muda de governo E morreu aos 47 anos Iiii Estão no chique Para a Birmânia E para 1613 Olha, muito conseguiu ele Já vamos ver Que horror É verdade Teve uma vida que Podia ter morrido aos 7 Aos 27 Aos 27 Aos 37 Acabou por morrer aos 47 Falamos do aventureiro português Felipe de Brito Inicote Um tipo mesmo incrível Que curiosamente faz parte Vagamente da história de Portugal Da chamada expansão Da chamada não Da expansão marítima Mas também faz parte da história da Birmânia É uma figura que lá tem o seu É um vilão na história da Birmânia Ele nasceu em 1566 em Lisboa Era filho de pai francês E de mãe portuguesa Iiii, grande resultado E são os piores Pois, pois Podia ter abriu um restaurante na graça O pai comprou o prédio Uma boulangerie Uma boulangerie O pai comprou o prédio todo Com os vistos gold Depois conheceu esta mulher Portuguesa Aos dias eram casados Provavelmente Amantizados Exatamente Por acaso tem uma história familiar Muito, muito interessante O pai Que se chamava Jules Nico Veio para Portugal Com o irmão O irmão era nada mais Nada menos do que o embaixador De França Da corte francesa Cá em Portugal Não é? E é quem? O famoso Jean Nico Que é um tipo Que está em Lisboa Era o embaixador francês E que leva daqui Umas folhas medicinais Que o Damião de Góes Tinha trazido Das Américas Do Brasil Com umas coisas Que os índios fumavam Não era crack Eram umas folhas Não era Olha os olhos dele Logo a brilhar Logo de manhã Logo de manhã E leva-as para Claro, é o tabaco Folhas de tabaco Que leva para a corte francesa Da rainha Catarina de Médicis Que começam a fumar Ou seja, é o tipo Este Jean Nico Que leva o tabaco Para a Europa No caso É o que desgraça E é lembrado Claro Na própria palavra Nicotina Vem deste apelido Claro Imagina a festa disso Lá chegar à corte Era uma coisa medicinal Vejam só Que eu Nós falámos Contámos esta história Ainda há muito poucas edições A falar a propósito Dos cigarros Agora O Jean Nico Lá voltou para a França Depois era um embaixador Era um diplomata Não estava para estas coisas Mas o irmão não O irmão era A fasquia do irmão Estava um bocadinho mais abaixo E disse Lisboa, Paris Para mim é a mesma coisa Claro São parecidos Eu dou-me bem a todo lado Desde que me respeitem Sim, sim, sim Amigo do meu amigo Agora o que eu faço dentro da minha casa Claro, só eu é que sei O que eu faço dentro da minha casa É comigo e com mais ninguém E então lá ficou Este Nico Que mudou-se o nome Para Júlio de Nicote Cá casou com uma senhora portuguesa Ah, portuguesou o nome Nicote Sim É costume fazer assim Sabe, pedido estrangeiro Sim E tem este filho Filipe Ele casa com uma senhora da família Brito E cá tiveram este Filipe De Brito E Nicote Uma senhora Uma portuguesa Estou a brincar Estou a brincar Por acaso Não era mau Dentro do péssimo Dentro do mau Não era péssimo Gravíssimo, Tiago Este Filipe Com um espírito muito, muito aventureiro Foi para Goa Muito novo Estava tudo a arrebentar As pessoas não queriam ainda estar aqui E foi para Goa Em busca de fama E de glória Vai conseguir As duas Até certo ponto A fama E a glória Vai como parece Como grumete Como marinheiro E depois vai-se lançar em negócios Exploração de sal Etc Carvão também Até que Vamos fazer um bocadinho este quadro O que é hoje a Birmandia Aliás hoje chama-se Myanmar Um país da Ásia Como sabemos Estava dividida Entre pequenos reinos Sempre à castanhada Uns com os outros E ele vai Entrar como mercenário O mercenário é alguém que Vende o seu A sua proeza militar Às vezes até à frente de um exército Ou isso A outra E ele vai fazê-lo A um destes reis No caso O rei do reino de Arracão Isto é portuguesamente De regiões que existem Claro Isto é a costa ocidental Da Birmandia E o rei vai gostar muito Dos seus serviços E vai até Vai até Compensá-lo Com Este O Filipe Britinicotti E outro tipo Um salvador Ribeiro de Sousa Que também podemos cá trazer Vão ajudar este tal rei Do Arracão A capturar O reino de Pegu Onde aliás fazem Faz a capital do seu reino Tudo a troco de dinheiro No fundo Pronto É uma profissão Tal e qual É um mercenário É isso que se chama Como sabemos Existe o grupo de vaca Os russos Exatamente Tal e qual E Guilar Como recompensa Vai receber Vai-lhe dar O porto de Sirião E só que o Filipe Britinicotti É um porto ali em Pegu Diz assim Eu quero é transformar isto Por aqui uma feitoria Pé do Rei Que faz aqui uma casa De alfândega Porque isto ficava Numa rota Importantíssima Da Índia Comercial Claro E ele vai crescendo Sempre com uma ambição Desmedida Este Filipe Britinicotti Até que Lá conseguem Estabelecer A sua feitoria Vai chamando Mais portugueses Que na maior parte Estavam em Goa Muitos jesuítas E também começou A aliciar A população local E aquilo vai crescendo 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 Até que ele Tenha a ideia De tornar aquilo Independente Ele diz Nada disto me chega Nada disto me chega Traiu Portanto quase o rei Quase o rei Sim Só que vai juntando Poder militar Era um tipo muito atrevido Andassem para as escaramuças Toma 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 O que é que dissestes? Bateia não sei o que Isto é que é uma torrada Isto é que é uma torrada A parada Isto é tudo gravíssimo Tudo gravíssimo Tu na Birmânia É considerado Uma falta de educação Bates-me na cara Isto eu tenho que dizer E pela razão De uma torrada Não a parada Há muitos anos Lembras-te Quando atiraram Os sapatos Ao Augusto Não foi Sim Ele conseguiu Desviar dos dois E eu lembro Na televisão Dizerem assim Nos países islâmicos É considerado É considerado Uma ofensa Atirar os sapatos A alguém Porque no católico não Não é? Toma aí No mundo ocidental É um desporto Claro Bom Entretanto Ele lá vai Lá vai Para Goa Mostrar isto O que tinha conseguido Fazer E o vice-rei Da Índia Na altura Chamava-se Aires de Saldanha Fica muito contente Porque claro Os portugueses Estavam todos ali A amaranhar-se Para a Índia E arranja-lhe até O casamento Com Não se sabe bem Se é uma sobrinha Sua Do vice-rei Aires de Saldanha Ou se uma filha Natural Que tinha tido Com uma mulher Javanesa Parece-me que é Essa a mais provável Chamava-se Luísa de Saldanha E lá a casa Com o Filipe E o rei de Portugal Na altura Filipe II Também era rei de Espanha Se lembram Dá-lhe até o foro De Fidalgo Cavaleiro E ele pega neste Foro de Fidalgo E vai Com a ajuda Também Das pessoas locais Se Nomear Rei de Pegu Ele usa este Título de Rei de Pegu Sempre a subir Sempre a subir É um reinado Que vai durar Pouco tempo Uma década Mais ou menos E claro E sempre E vai ficar na história Da Birmania Com o nome Negazingar Agora a ideia dele Era continuar Ir mais para diante Mais para diante E dominar Toda aquela região Para tornar aquilo Um porto de passagem Obrigatório Na Rota da Índia Incrível Este tipo que vai Deste lado Vai Às tantas Ele rápida Também o herdeiro Do rei Porque o rei Do tal Arracão Está sempre A tentar Conquistar Vai lá Com 6 mil homens Perde Vai lá Com 40 mil homens Perde outra vez Até que Há outros reinos Ali à volta Que começam A não achar graça Aquilo E juntam-se todos E vão fazer Um cerco A esta Ao reino Do nosso Filipe Do rei Filipe Sim O rei Filipe De Pegu Muito engraçado Lançam um cerco Durante o cerco Há muitas lendas Muitas lendas À volta do nosso morto Ele é verdadeiramente Um vilão Na história da Birmania Que ele era Péssima pessoa Que tratava toda a gente Abaixo de cão Há uma história famosa Que fazia banquetes Durante o tal cerco A Pegu Enquanto as topas dele Estavam a passar fome Ele fazia um Lava um banquete E mandava levar os restos Do banquete Para as tropas Lá de fora A dizer assim Deem às vossas senhoras Para quando nós As capturarmos Estarem bem Gordinhas E formosas Enfim Era um crápula Era um crápula Este Filipe Isto é do tabaco Realmente Quem nada tem Depois cuidado Exatamente Também se fala Que obrigou os locais A converterem-se ao cristianismo Verdade que ele constrói Uma igreja Estão lá as ruínas Dessa igreja Que destruiu os templos Há uma história dele Destruir os budas Tirar um sino gigante De um dos templos budistas Para derretê-lo Um sino que era tão pesado Que foi ao fundo No rio Numa jangada Etc Até que Claro A história vai apanhá-lo Ele é vencido Nesse tal cerco Um dos tais Outro rei mais poderoso Que se junta E vai ter o seu castigo Eles foram todos presos Claro Ele vai ser empalado vivo Esteve três dias a agonizar Que horror Até morrer É verdade A nossa Luizinha Saldanha A sua mulher Foi também dada como escrava E perdemos o rastro dela Ele tinha tido pelo menos um filho Com ela Não teve melhor sorte Também foi morto Aliás ele era casado Com uma filha De um dos reis ali da zona Que foi morto Pelo próprio sogro Como eu digo Vamos correr com esta gente daqui Claro Não estavam nada contentes Com aquilo que eles lá tinham andado a fazer E todos os outros portugueses Que lá estavam Parece que eram cerca de quatrocentos Na altura Naquela fortaleza Foram levados como prisioneiros E formaram um corpo do exército Que se chama Baiji Baiji Assim penso que é assim Deve ser mesmo assim que se diz Em birmanês O que sabemos É que ainda hoje Tantos séculos depois Lá vivem nessa região do Mianmar Os descendentes destes Tais quatrocentos portugueses Com este nome Baiji Foram sendo Alguns deles assimilados Noutros grupos étnicos Através de casamentos Claro Mas ainda assim Alguns ainda mantêm O tipo físico europeu E mesmo quando não mantêm Continuam a ser católicos E cultivam com muito orgulho A sua herança europeia E a sua herança portuguesa Não é incrível? O mundo é de facto Um lugar fascinante O Filipe De Britinicote Morreu faz hoje Quatrocentos e dez anos O Filipe O Filipe O Filipe O Filipe O Filipe